Estamos de volta com o nosso debate sobre as dimensões teórico-metodológicas das áreas de conhecimento na educação de jovens e adultos fase 1. Nós estávamos falando há pouco sobre esse universo letrado onde o nosso aluno da EJA fase 1 e o nosso aluno em geral, onde eles estão inseridos. E nós sabemos que esse universo letrado e o universo onde nós estamos inseridos, ele não é compartimentado, ele não é dividido, ele é um universo. Professora Jane, como é que as áreas de conhecimento na educação de jovens e adultos fase 1, como é que essas áreas podem oportunizar um trabalho interdisciplinar? Qual a importância de uma prática pedagógica que oportunize essa interdisciplinaridade? Veja, com o educando adulto, essa interdisciplinaridade já é feita até mesmo pela prática de vida que ele tem. Já é vivida. Já é vivida, exatamente. Ele é um, como nós já tínhamos falado, ele é um educando que, ele é um indivíduo, um sujeito que vive, que trabalha, que conversa, que estabelece relações. Na organização curricular da EJA, fase 1, da maioria dos municípios do estado do Paraná, é proposta uma organização por áreas de conhecimento, que são língua portuguesa, matemática, estudos da sociedade da natureza. Sendo também um elemento que também colabora para que haja essa articulação é o fato de geralmente ser um professor só que trabalha, é uma docência. De modo geral, é isso que acontece. Quando esse educando faz, esse educador, desculpa, faz essa leitura, como a professora Vanessa colocou aqui, essa leitura do educando, desse universo que esse educando traz, ela automaticamente, ao falar da história da vida dele, ela já faz com que aflorem aspectos que são interdisciplinares. Por exemplo, falando da história da vida dele, ele vai falar de lugares, ele vai falar de espaços, ele vai trazer para a sala de aula ou na conversa com os colegas, questões matemáticas referentes à vida dele. Então, é muito mais tranquilo, eu diria, para o educador da EJA, fase 1, fazer essa articulação. Ela ocorre quase que naturalmente, principalmente, se o educador tem essa visão de EJA, de educação de jovens e adultos. Então, isso acontece de uma forma, eu diria, quase que natural. É lógico que a nossa orientação, enquanto coordenação de EJA e nos cursos de formação, é de deixar que isso não fique simplesmente numa articulação natural, mas que ele vá além, como nós tínhamos conversado. Existe uma articulação que é natural, espontânea, vamos dizer assim, que faz parte dessa relação do educando com o educador e do educando com os outros educandos, mas existe uma articulação que deve ser intencional do educador, porque ele vai estar desafiando, vai estar propondo, estimulando, e então o trabalho pedagógico fica na EJA, fase 1, se torna muito mais efetivo quando ele consegue, quando esse educador consegue fazer essa articulação entre todas as áreas do conhecimento. Retomando um pouquinho aquilo que a gente falou no outro bloco, os problemas, na verdade, a gente sabe, estão postos e a solução dos problemas que estão postos nunca acontecem por meio de um só conhecimento ou de uma só disciplina, né? Então, é como tu dizes, essa articulação, ela acontece naturalmente e é na vida mesmo. Exatamente. No início, quando eles chegam, eles têm aquela visão de escola ainda, de ter a matemática separada, as continhas, a hora da leitura, do ditado. Então, há uma certa resistência por ambas as partes, né? Mas a partir do momento que eles vão entendendo, tanto o professor nas formações, quanto o educando, que lá na vida dele não existe nada separado, que tudo é interdisciplinar, né? Que se ele vai no mercado, ele faz a leitura do produto, ele faz a conta de quanto que ele vai gastar, né? Que não existe cada coisinha separadinho, né? Que é tudo interdisciplinar, que o mundo é interdisciplinar, né? Daí ele passa a aceitar melhor. Fica significativo, né? Fica, sim, significado para ele, com certeza. Andréia, aproveitando isso que tu estás dizendo agora, de quando ele vai a situações concretas e se utiliza de conhecimentos diversos, eu queria te perguntar, assim, da valorização, como é que deve acontecer, como é que deveria acontecer a valorização da produção dos alunos? Mas toda a produção, não só a produção escrita, né? Produção verbal, produção não verbal, de tudo que o aluno produz em todas as áreas. Como é que valorizar essa produção do aluno auxilia o educador na sua prática pedagógica? Então, essa valorização, ela tem que acontecer, porque o aluno tem que ter aquele prazer, ele tem que saber que ele está ali, que ele está acertando, que ele não entrou ali sem saber nada. Que ele sabe, né? Que toda vez que ele participa da aula, tanto oralmente, quanto na escrita, na produção de um texto, que ele sabe muitas coisas, né? Então, é isso que tem que estar sempre valorizando. E o aluno, ele vai, com a participação dos outros alunos, ele vai vendo, ah, mas não é só eu que não sabia isso, é que ele também tem dúvida, né? Então, ele vai se soltando mais a autonomia dele e a cada aula vai melhorando essa autonomia. Aí, ele vai querer participar mais, porque ele acertou nessa, ele vai acertar na outra, né? Então, isso vai soltando o aluno e faz com que ele se solte não só na sala de aula, mas como na vida também. Porque muitas vezes ele fica ali travado, né? Ah, porque eu não tenho estudo, então não vou me manifestar. Então, eu tenho que ouvir. Mas não, então, a partir disso, ele vai saber que ele sabe muitas coisas, né? Que o que ele está buscando ali na escola é a sistematização, é aquilo que faltou. Essa sistematização daquilo que o aluno faz quando tem esse trabalho interdisciplinar, eu acredito que daí aconteça de que a produção escrita, por exemplo, não fique restrita à língua portuguesa. Não, aí é feito uma leitura interdisciplinar também. Tudo que ele faz, tudo tem relação uma disciplina com a outra. Não tem como você fazer nada isolado, sem que envolva a história dele, sem que envolva a geografia, sem que envolva a ciência, né? Então, uma coisa está ligada com a outra. Vanessa, como é que tu sentes lá na sala de aula, nesse contato direto com os alunos, a importância de trabalhar assim de forma interdisciplinar? Eu penso, pensando como o meu aluno, tudo que tem significado para mim, que eu acho que é importante, é mais prazeroso. De se aprender. Então, às vezes, de uma coisa mais simples que seja, ele vai me despertar um significado para o meu educando. Uma foto antiga, por exemplo. Eu vou fazer uma leitura de imagem, ele achou lá. A gente está lá no momento da leitura. Nossa, que imagem bonita. Vamos trabalhar aquela imagem. Em que época que aquilo aconteceu? Solucionar aqueles, como diz, envolver questões geradoras. A gente vai estimular eles em algumas questões. Fazer perguntas. Digamos, como eu falei, em que época que aquilo aconteceu, o professor vai ser o escriba dele. A gente vai fazer essa leitura dessa imagem. A gente vai ler oralmente, todo mundo junto. Então, ali já vai relacionar o quê? Estudos da natureza e sociedade, a matemática e a língua portuguesa. Então, é uma articulação simples, simplesmente de uma leitura de imagem, mas que ela acontece em todos os sentidos, de maneira interdisciplinar. Um assunto, por exemplo, uma profissão. Ah, eu sou pedreiro. Vamos buscar essa palavra geradora e fazer ela formalizar todas essas outras áreas, né? Então, o que a gente faz? Fazemos a leitura coletiva. Depois, mas é... Será que só são um ou dois ou três pedreiros que tem aqui? Quais são as outras profissões? Ali a gente se relaciona com o quanto cada um recebe. Será que é o suficiente para manter uma família? Quais são os meus gastos? Então, tudo, que nem a Andrea falou, está relacionado de maneira interdisciplinar. Desde que o professor tenha essa visão pedagógica, né? E aceita a importância de relacionar isso. Ele tem que ter uma visão bem ampla do que o meu aluno tem e do que eu posso aprimorar mais, para que ele tenha mais conhecimento. E essa parte que ela falou é muito importante, porque aí a gente pode relembrar o que é básico em cada área. Qual é o princípio que orienta cada uma das áreas, por exemplo. Se ela vai trabalhar... Ela trabalhou a partir do interesse do educando. Fez uma articulação entre as outras áreas. Mas o que mais que eu preciso desafiar meu aluno a entender de cada área? O que está não na proposta lá como um hall de conteúdos, mas o que é necessário, por exemplo, em matemática, para que ele transite bem numa sociedade, vamos dizer assim, matematizada. Não sei nem se esse termo existe, mas uma sociedade em que a matemática está presente o tempo todo. O que ele precisa saber para estar bem instrumentalizado nessa sociedade? Então, acho que essa visão interdisciplinar, ela também passa pelo conhecimento dos pressupostos de cada área. Ele precisa ter claro isso em língua portuguesa, o que ele precisa dominar em ciência, sabe? Então, acho que é bem interessante essa postura que ela está, essa postura de prática pedagógica que ela está levantando, porque para ela poder fazer essa articulação, ela precisa, a educadora, ter também conhecimento desses pressupostos. Se não, ela não dá conta. Veja, professora Jane, eu quero levar nosso assunto aqui agora para avaliação, mas eu não quero me perder das diferenciais. Veja só, a gente considerando que nós, né, nascemos e vivemos aqui no Brasil, nós nascemos e vivemos num universo que se chama língua portuguesa. Então, o que eu queria te perguntar, Jane, é assim, como é que as atividades de leitura, produção oral e produção escrita, elas auxiliam na avaliação do processo de ensino e aprendizagem em todas as áreas? É, pensando que a língua portuguesa, né, a língua que nós falamos, vai ser a linguagem, vai permear todas as disciplinas, mas nós precisamos garantir ao Educando da EJA, fase 1, o domínio desse mecanismo, dessa habilidade. E aí a gente poderia entrar numa discussão mais aprofundada, que não é o caso aqui, diferenciando, né, a aquisição do código escrito e o letramento. Na fase 1, também é importante que a gente considere que a alfabetização está inserida dentro da fase 1, embora a gente tenha programas, mas a gente, a fase 1, absorve, né, alunos, sem nenhum contato com leitura escrita. Sim. Então, o enfoque na língua portuguesa maior vai ser no texto, vai ter o texto como ponto de partida, o texto que está presente, como ela citou, na receita, na bula de remédio, que nós, como educadores da EJA, fase 1, asseguremos ao Educando, a jovem, o adulto, o idoso da fase 1, o domínio da língua padrão, para que ele possa realmente usufruir dessa autonomia, né, de ser, de escrever aquilo que ele pretende escrever e ler aquilo que ele quiser ler. Nós vamos fazer agora o nosso intervalo e, na volta, para o terceiro bloco, eu gostaria de escutar ainda a professora Andréia e a Vanessa falando um pouquinho sobre avaliação. Aguarde! O Oratividade volta em instantes. Aguarde!